Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Acredito em suas palavras Aprendi o que Ele ensinou Eu escuto o coro dos anjos Cantando sempre em louvor E agora cantem comigo Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Com seus poderes sobre todo o infinito Ele pode fazer tudo mais bonito Com sua luz, iluminar nosso caminho Que é tão escuro, triste e sem cor Por isso eu peço que cantem Eu confio em nosso Senhor Abra essa porta Que lá já vem Jesus Morto e cansado Com o peso da cruz Abra essa porta Que lá já vem Jesus Morto e cansado Com o peso da cruz Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Amém 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 Amém